A Câmara Municipal do Porto vota hoje alterações ao regulamento de movida do Porto. E que alterações são essas? Pedro Martins Correia, boa tarde. Muito boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Helena. São alterações que, por enquanto, não agradam à Associação de Bars e Discotecas da Zona Histórica do Porto. Alterações que têm a ver com o horário de venda de bebidas alcoólicas e também com a criação de três grandes núcleos da movida no Porto. António Foseca, muito boa tarde. Obrigado por estarem direto para o Portugal no Ar. No vosso entender, não resolve o problema de consumo de álcool na via pública? Não. Eu acho que o Executivo tem que ter um regulamento que pensa a cidade num todo. E não por perímetros, porque desde 2014 que andámos de perímetro em perímetro. E o consumo do alto na rua, o que é que vai acontecer? Os supermercados têm os seus horários normais. E esta zona da movida é quilómetro e meio, nem tanto, é um quilómetro e meio quadrado, onde há muitos estabelecimentos que não estão nesse perímetro. E os jovens, sobretudo menores, vão comprar as suas bebidas bem a parro. Portanto, isto tem a ver mais com um déficit de fiscalização, porque eu tenho casos concretos de não ter a ver uma fiscalização, mesmo com denúncias à Polícia Municipal, de vendas e até de espaço a fazer um concurso de as leal. Eu acho que isto passa por uma política nacional, lei nacional, sobretudo uma lei nacional. Uma competência na Câmara Municipal de Porto, ou das câmaras, eu acho que isso seria muito mau, porque depois cada câmara aplicava a competência ou não, e provocava aqui alguma concorrência entre conselhos vizinhos. Acho que sim, com o espírito subjacente, até concordamos, nós demos os nossos contributos, contudo, não vai resolver o problema, isto passa por uma lei nacional, que é proibir o consumo do alto na rua, salvo nas zonas concessionadas. Uma das medidas previstas pelo Executivo de Rui Moreira será proibir a venda em estabelecimentos como garrafeiras ou lojas de conveniência, que fiquem nas imediações da zona histórica entre as 21 e as 6 da manhã, mas, como há pouco falávamos em off, muitas vezes os jovens já trazem de casa ou compram bebidas alcoólicas noutros espaços, noutros estabelecimentos comerciais. Exatamente. Aliás, há duas coisas que estão a contribuir para que isto aconteça. Foi a alteração da lei para o consumo do alto, quando era permitido os jovens com 16 anos consumir algo num dos estabelecimentos, havia maior controle. A partir deste momento não é na rua, é um descontrole total e vemos jovens com 14 e 15 anos a consumir algo e a fiscalização não está a funcionar. Muito obrigado, António Fonseca. A votação da Câmara Municipal do Porto decorre hoje no Executivo, numa reunião à porta fechada, depois terá levada à Assembleia Municipal e só a isso saberemos se efetivamente vai haver estas três novas zonas da movida do Porto, a zona da movida propriamente dita e também uma zona protegida e outra de contenção.